E o que temos aqui? Uau! É um Happy Meal! Batas de galinha! Que nojo! Batatas fritas! Adoro! É tão gostoso! Posso comer até os dedos! E qual seria o sabor junto com chocolate? É para ser muito bom! Sim! Ah, é gostoso! Por que não mergulhar o pacote inteiro? Vou mergulhar tudo no chocolate e agora tenho ótimas batatas fritas de chocolate! Yum! Comer assim é muito feio! Terminou? É uma pena! Foi incrível! É ótimo que eu tenho um hambúrguer! Vou também mergulhar no chocolate? Vamos tentar? Hum! É tão bom! Quem diria? É impossível parar de comer! Que sorte sua! Eu tenho batas nojentas! Sim! E tem que comer, né? Mas se pensar, elas são divertidas! E já tenho algo na cabeça? Ah, é tão relaxante! O quê? Ah, não! Tire isso da minha cabeça! É horrível! Aqui está a fonte! Vem à frente e come! Ah, tem que fazer isso! Espero que o chocolate faça algo para melhorar! Ih, é tão nojento até para olhar! Não! Isso foi horrível! O quê? Eu ganhei? Ah, não! Que pena! Eu tinha sorte nessa vez! É um chupa-chups gigante! Vou mergulhá-lo em chocolate até o fim! Caramelo e chocolate são tão bons! Que gostoso! Já quero experimentar! Mas está faltando uma coisa! Sei! Granulado! Já é outra coisa! Gosto é bom e a vista é ótima demais! Vou fazer uma piada! Ei, olha pra cá! Vamos olhar isso com limão! Não vou sofrer sozinha! Não tem nada aí! Aqui está meu chupa-chups! Ah, é azedo! Sabe o quê? Come seus limões! Ah, é! Detesto comida azeda! A última esperança é o chocolate! Espero que ele ajude! Vamos lá! Não deu! Os limões são super azedos! Mesmo com chocolate! É um pesadelo! Mas tem que comer! Bem, já comi quase todos! Estão gostosos! Ainda restou um último! E eu terminei meus chupa-chups! Estavam bem gostosos! E ainda tinha chiclete! Foi divertido! Deixe-me abri-lo! Eca! Que peixe horrível! Que pesadelo! E o que você tem aí? Mostre! Espero que seja algo gostoso! Ah, sim! É um cachorro quente ótimo! Nem olha pra ele! Seu peixe está esperando! Mas ele é completamente gru! E cheira mal! E eu... É mesmo! Tenho prendedor de roupa! Vou tampar o nariz com ele! Assim é melhor! Vou molhar peixe na fonte! Mas peixe com chocolate certamente não é uma delícia! Então vou ter que experimentar! Vou dar uma mordida nessa coisa nojenta! Não é melhor comer o peixe inteiro? Isso aí! Não preciso disso! Ah, não! Essa espinha de peixe nojenta está voando pra mim! Por que você fez isso? Eu sinto muito! Bem, eu tenho cachorro quente! Agora vou mergulhar ele no chocolate e comer inteiro! Assim como você fez com o peixe! Ah é? Tá bom! Quem diria que eles combinam tão bem? Eu não quero ver isso! Que indecente! Vamos lá! Abra! Ah não! É limão e ostras de novo! Ostras com chocolate parece terrível! O que você tem? Ah, eu tenho Marmol Shows! Ah! E é a combinação perfeita! Marmol Shows e chocolate! E os granulados? Que sorte minha! Delícia! É um sabor inacreditável! Fantástico! Eu também quero um! Não, não, não! Coma sua ostra! Continua! Que nojo! Aqui, vou mergulhá-la no chocolate! Talvez fique mais gostosa assim! É horrível! É horrível! Vou desmaiar com essa coisa nojenta! Eles são lindos! E você? Vai em frente e continue comendo! Ok! Vou colocar as duas na fonte de uma vez! Quero me livrar disso o mais rápido possível! Sim! Essa é a coisa mais nojenta que eu já comi! Elas são tão feias! Hum! Nojento! Fiquei toda arrepiada, mas consegui! Eu já terminei o meu! Então? Oh, não! É outra coisa nojenta de novo! É cebola! O que você tem aí? Vamos dar uma olhada? Nem sei! Oh! Biscoitos incríveis da M&M's! Maravilha! Eles têm um cheiro tão bom! Vamos começar! Vou mergulhar um biscoito no chocolate! Assim! Hum! Docinho! Dê para mim! Por favor! Por favor! Por favor! Não coma suas cebolas agora! Eu vou me deliciar com esse sabor maravilhoso de biscoitos! Não posso parar! Vou mergulhá-los no chocolate e comer dois de uma vez! Hum! Ah! Uma delícia dupla! Eu também gostaria de... Hum! Agora tenho que comer minha cebola! Não! Que cheiro horrível! Vou mergulhar ela no chocolate para melhorar o gosto! Talvez eu possa lamber o chocolate e não morder! Não tem que morder! Ah! Isso tá nojento! Sim! Isso é realmente horrível! Vou chorar agora! Aqui! Peguei alguns watanapas! Obrigada! Eu realmente preciso deles agora! Vou comer você de qualquer jeito, cebola nojenta! Não acredito que consegui! Você está bem? O que tá errado de você? Pô! Desculpe! Eu não queria! O que você está fazendo aqui? Trazer uma cobra escondida? Saia do hospital! É proibido! O que? Não vou poder levar meus caracões fofos! Oi, Justin! É a sua sopa favorita para almoço! Até mais tarde! Ah! Esse cozinheiro me deu uma ideia legal! Vou usar roupa de chefe e esconder minhas amiguinhas debaixo do cloche! Como se fosse o almoço dos pacientes! Ficam quietinhos, meus amores! Agora eu vou trocar a roupa! Esse uniforme é bom! Vamos lá! Oi! É a hora de almoço! Claro! Pode passar! Eu trouxe o almoço! Você vai comer uma delícia! Tem um mingão muito bom pra vocês! Pode colocar as mãos nele agora! Tem algo gostoso! Tem um prato especial pra você! O que você acha de caracões? É uma brincadeira! Nunca farei mal a vocês, meus bonitos! Obrigada por sua gentileza! Adoro bebês! Tenho um brinquedo para ele! Vamos brincar! Você gosta de minhuz? O que? É um macaco? Ops! Não pode entrar no hospital com os animais! Desculpe, parece que foi uma confusão no zoológico! Mamães! Quem é a linda paciente que veio nos ver? Não consigo tirar meus olhos dela! Eu me apaixonei! Obrigada para sua gentileza, meninos! Aqui, meu beijo! Pegou! Ufa! Nunca foi tão fácil! Nossa senhora! Que deusa desceu ao meu quarto! Estou recebendo muita atenção hoje! E eu só queria levar meus fofinhos para o hospital! Para não ficar tão sozinha! Falando dos meus amigos favoritos! Aqui estão eles! Os meus amstas fofos! Vejam como eles são fofos! Amstas! Não! Eu não vou dividir o quarto com essa louca! Para aqui! Você viu que não tem permissão para passar com os animais? Então me dê o rato! Ele vai esperar aqui! Eu não posso deixar minhas baratas favoritas! Isso mesmo! Tive uma ideia brilhante! Vou colocar elas no pote! E esconder na bandagem da minha cabeça! Olá! Uma árvore caiu em cima de mim! Agora estou com um galo feio na cabeça! Preciso ver um médico imediatamente! Claro! Pode passar! Olá, vizinha! Oi! Meu nome é Rachel! O que aconteceu com você? Você machucou a cabeça? Isso! De jeito nenhum! Eu escondi meus amiguinhos assim! Vou lhe apresentar a elas! São minhas baratas favoritas! São minhas baratas favoritas! Baratas? Olha! Elas são fofas! Vou colocá-las aqui no seu braço! Seu braço está quebrado! Por favor, para! Eu não quero tirar! Um minuto! Você não pode entrar com os animais! Mickey, não tenha medo! É um homem grosso! Para quê? Não tem animais, mas tem um braço quebrado! Desculpe, pode passar! Mickey, não vou deixar você aqui! Tenho uma ideia! Você pode entrar pela ventilação! Você pode passar por todos os canos! E eu vou te encontrar lá! Olá! Eu vou para a quarta seis! E cadê o seu rato? Me mostra sua bolsa! Agora sim, pode passar! Consegui! Olá! Fica calma! O quê? Mickey, vem pra cá! Eu tenho água pra você! Um pedaço de seu queijo favorito! Vem pra cá, meu amor! Meu fofo! O quê? Mamãe? É um rato! Tira ele daqui! Eu tenho muito medo de ratos! Eles são tão nojentos! Não escuta, meu amor! Ela não está falando de você! Você é uma coisa mais linda do mundo! Bem, e você está planejando levá-lo para o hospital? Não pode! Me dê isso aqui! Vai ficar aqui! E você vai para o médico! O quê? Não pude nem trazer peixe! Tenho uma ideia! Vou colocá-los em soro! Ninguém vai descobrir meus adoráveis peixes! Pronto! Podemos ir! Vai dar tudo certo! Uau! E se você oprar nele? Aonde você está indo com isso? Volta para quarto! Tem certo! Vavô! Eu vim te visitar! Estou muito feliz, Tívia! Olha o que eu fiz para você! Muito obrigada, vó! Esse não é meu estilo, mas tudo bem! O que você tem ali? Já te mostro! Eu trouxe seus peixinhos! Dory e Lori! Que bom que você trouxe eles! Minha garganta está doendo de novo! É melhor tomar um pouco de água! O que está mexendo na minha boca? Peixe? Sério? Malandros! Ops! Olá! Um minuto! Olha aqui! Não pode levar um animal! Deixa aqui! Tchau, meu amor! Oh, man! Uhul! Não pode trazer animais? E o meu gatinho? Não vou dar meu animal para ninguém! Hmm... Bingo! Vou fingir que estou grávida! Parada! Preciso ouvir o seu bebê! Posso? Está bem! Olá, bebê! Senhora, por que estou ouvindo esse som? O que tem lá dentro? Sabia! Tentaram me enganar? Saia daqui! Ups! Eu vou, eu vou! Eu estava sonhando com trabalho! Oi? Você não pode entrar aqui com uma cobaia! Aqui está, senhora! E sem lágrimas, pode ir! Não posso levar um animal ao hospital? Eu tive uma ideia! Posso levar meu amigo verde escondido com um lenço! Posso esconder e ninguém vai perceber! Ai, que dor de garganta! Parada aqui! Vocês acham de verdade que vou cair nessa? É proibido! Enlouqueceram com esses animais! Deixa aqui! Vai pegar de volta! Enlouqueceram com esses animais! Decidi que eu quero donuts! A Enlouque já está pronta para cozinhar! O Anny também e o vô está sempre pronta! Então vamos lá! Eu já fiz a massa! Agora vamos colocá-la numa forma e fazer donuts deliciosos! Feche! Inspirando para cozinhar! Eu preciso fazer uma massa de donuts incrível! Fazemos um monte de farinha, quebramos um ovo lá dentro, agora amassamos a massa, formamos um donut redondo e colocamos no olho quente! E só aguardar! Agora é a minha vez de fazer! Colocando minha massa preta com minha alma na máquina! E aqui estão eles prontos! Só resta criar o design mais terrível! Preciso polvilhar meus donuts com açúcar para que eles ficarem fofinhos e também doces! É a hora de tirar os meus donuts do olho! Agora precisamos regar a cobertura colorida e doce, adicionar granulados, abre! Desculpe! Mas eles estão bem espalhados no donut! Pronto! E é pra você, bebê! Uau! Isso é tão gostoso! Quero experimentar os donuts do Wednesday em breve! Hum! Que delícia! Quero comer todos eles! O que temos aqui? Hum! Algo polvilhado por cima? Gostoso! Adorei! O que mais tá chegando? Oh! Que donuts bonitos! Uau! Eles são deliciosos! Acho que a Wednesday venceu! Parabéns! Agora eu quero batata frita! Ok? Ok! Vovô, me dê o descalador de legumes! Tá bom! Tenho outro aqui! Oh! E o que é isso? Vamos acabar com essas batatas em um instante! Vou fazer a mais rápida e mais saborosa! Vovô, pode me ajudar a tirar as batatas? Puxe! Puxe! Oh! Obrigada, vôzinha! Agora vamos cortar todas as batatas em pedacinhos e pintar com as cores do arco-íris! Ótimo! Hora de jogar no olho! Uau! Já está pronto! Vou colocar um prato no formato de arco-íris para que a Kim com certeza goste! Sou tão bom! Vovô, o que você acha? Tá perfeito, Enid! Minhas batatas fritas também estão prontas! Vamos experimentá-las agora! Vamos colocar um ketchup! Upe! Upe! Aí! A vovô também já está pronta por tudo! Obrigada! E a Wednesday? Quase terminei! Preciso transferir as batatas para um prato e pintar com a cor preta! As batatas terríveis estão prontas! Enidia, Enidia! Fica calma, querida! Vamos dar as batatas para a Kim! Uau! Tantas batatas diferentes! Batatas arco-íris são tão fofas! Vamos avaliar o sabor agora! Hum... É boa! Eu esperei algo mais interessante! E a próxima? Essas são batatas normais! E o sabor? Uau! Deliciosas! E finalmente as batatas fritas pretas! Eca! Que nojo! Batata de vovô é melhor! A vovô ganhou! Vovô, acorda! Eu já fiz o desenho! Eu quero muito espaguete! Você pode fazer? Claro! Agora vamos colocar o espaguete na panela para ferver! E eu vou fazer o meu próprio espaguete! Ups! Me dá vontade de espirrar! Apti! Ups! Todos estão na farinha! Desculpe! Fazendo um monte de farinha! Quebrando dois ovos! Mas pode brincar com os ovos antes! Ah! Ah, tá bem! A massa é a deliciosa massa! Uau! Tá linda! Agora só fazer duas rodelas iguais! E coisa mais interessante! Color! Passamos cada pedaço por uma máquina especial e meu espaguete arco-íris está pronto! Vamos ferver! Meu macarrão já está pronto! Temos que colocar tudo em um prato! Oh! Não consigo ver nada! Visão para onde você sumiu! A velhice! Onde está o ketchup? Deixa eu ajudar! Obrigada! Ups! Tô segurada a garrafa corredamente, né? Ah! Tô coberta de ketchup! Bom, a minha visão está de volta! Ketchup no espaguete e pronto! Brava, vovó! Wendt! O que você fez? Já cozinhei o espaguete! Preciso transferi-los para um prato e pintar! Coisa! Uma tintura! Obrigada! Acho que uma gota será suficiente! Me traz mais ingredientes! Colocamos os dedos de bruxa no espaguete e colocamos um pouco de ketchup por cima para ficar mais terríveis! Uau! Assustador! Meu macarrão também já está pronto! Viva! Vou acrescentar um polvo de salsicha e tá pronto! Bom apetite! Mamãe, esse espaguete parece muito assustador! Esses dedos são de verdade? Não, não quero! Prefiro experimentar esse! Que delícia! O que tem aqui dentro? Uau! Macarrão-quíris e os polvinhos fofos! Legal! Isso é incrivelmente gostoso! Enid, você venceu! Sério? Muito obrigada! Já terminei quase tudo! Estou com vontade de tomar um cacau! Claro! Sou mestre nesses pratos! Essa é a coisa mais fácil do mundo! Já estou começando a fazer! Preciso colocar o cacau e o leite em uma panela, mexer tudo bem e esquentar! Agora coloco na caneca e o que minha neta me deu tá pronto! Ah, vovó! Você realmente é a melhor! Quero fazer chocolate com cacau! Ele fica colorido e incrivelmente bom! Colocamos o chocolate em uma panela e derretemos... Adicionar mais açúcar para deixá-lo doce, doce! Hum, é açúcar demais! Não é bom! Ah, tudo bem, vovó! Vou colocar um pouquinho! Veja, só uma gota de açúcar! Ela não está olhando agora! Ótimo! Vamos colocar tudo o açúcar para que quem goste! Enid, eu verei as costas por um minuto! Isso é demais! Onde eu estava? Ah, certo! Preciso derramar um pouco de leite! Só que essa garrafa é muito difícil de abrir! Abra! Tudo bem! Acho que o suficiente para o cacau! Despejar tudo e mexer! Muito bem! Hum, que cobertura deliciosa! Decorar o copo para que quem goste! Despejar sobre o cacau um pouco de chantilly e uma colherada de doce! Pronto! O que você acha? Obrigada, vovó! Vocês são tão fofos que até estou com nojo de vocês! Você vê cacau em um copo de caveira! Vovó, o que você acha? Assustou? Ótimo, copo! Para o cacau, preciso de leite e cacau em pouco de sangue! Ha! É só um xarope! Agora vamos colocar tudo no copo! Ótimo! Beleza horrível! Uma tampa de creme preto e granulados! Está tudo pronto! Agora que todos terminaram de cozinhar, vamos ouvir a pinhal da Kim! Hum, tanto granulados deliciosos! Quero começar com o cacau da Wednesday! Ele é tão vermelho quanto o meu cabelo! E este é com certeza da vovó! Delícia! E essa bebida de arco-íris é da Enid! Legal! Decidi que a vencedora é! Que escolha difícil! Mas é a Enid! Decidi que a vencedora é! Nãoumnos pedidos! At 설cândalo!